Vem me aquecer com teu calor Vem me dar um banho de amor Me desejar, me fazer o que é isso Vem, vem, vem me dar o teu querer Vem me aquecer com teu calor Vem me dar um banho de amor Me desejar, me fazer o que é isso Vem, 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 vem Vem me dar o teu corpo Me agarra, me desejar louco Uma noite só com o Chimbo Vem me dar o teu corpo Me agarra, me desejar louco Uma noite só com o Chimbo Vem, vem, vem Vem me dar o teu teu querer Caralho, esse chimbo é louco